E não me leve a mal, me leve pra fazer amor Que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou É só fazer de novo E não me leve a mal, me leve pra fazer amor Que é mais gostoso Se de manhã sentir que a vontade não passou É só fazer de novo Tá quente, tá quente Vou te beijando e vai passando besteira na mente Tá quente, tá quente Você tá ligado que a pegada aqui é diferente Tá quente, tá quente Vou te beijando e vai passando besteira na mente Tá quente, tá quente E o passado vai perdendo pro presente Tá quente, tá quente Vou te beijando e vai passando besteira na mente Tá quente, tá quente E o passado vai perdendo pro presente E logo esquecei com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Só a Irina também resolveu Toda produzida, mas só vira galá Tá tirando roda, rebolando na minha frente De sair a curtinha, sorriso indecente Ela é goçosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Quero ouvir O lixo, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus, eu tô feliz Com a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Pais cheiro, e quem não tá valendo nada Solta a voz e não grita